Bom dia, amores! Tudo bem? Aí... Mais um fedelho cheirando a vômito de leitinho ainda Não sabe nem limpar o bumbum Encheu meu saco Só que agora tô esperta, gente Porque eu já vi qual que é dele Mas falou tanto palavrão Menino é tão boca suja Fio, a tia Leia vai lavar sua boca com sabão de criolina Com sabão de pedra Escovar seus dentes Porque a sua boca deve feder de tanto palavrão que você fala, filho Misera! Que nem diz o outro do outro canal Misera, miserável, boca suja Que feiura, filho Você tem canal de videogame? Você acha que com essa sua boca suja Você vai crescer no canal? Vai, vai só agregar Gente do seu nível Nível podre Ai, menino fedelho Você tá fuçando meu canal? Ô tiozinho Ô, 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 fedelho Você não sabe nem limpar a bunda ainda Me falar abobrinha pra alheia Ah, coitado O que você quer no meu canal? Você não é gay, é? Porque o meu amigo gay estilista, ele é chique Ele não mexe com videogame Você gosta de moda, culinária E o Tarduzé? Ah, lembre-se do homem do cara inteiro É José Ricardo É José Ricardo da Silva Feioso lá Ele acha que ele é lindo, né? Eu tô achando que alguém da CCB Galera A frase foi assim Meninas e meninos Primazei É Tânia É Laine Bães Foi assim O que que você Qual a palavra que você trouxe da sua igreja hoje? Porque um vídeo que eu coloquei Que eu troquei de roupa Ó, gente A palavra foi boa Não sei o que lá Que eu fui Na igreja É, aí colocou assim Bem Em letra maiúscula Em aspa Vagabundas? Pois é Acho que alguma moça De Deus Decente Deu chapéu nele Viu que ele não prestava E não quis casar com ele Ele deve estar revoltado Fio Jesus não tem nada com isso não Entendeu? A moça não é vagabunda Eu acho, talvez, né? Aí eu acho que Você que é um otário Não merecia ela Então E o menino do videogame Já é o segundo videogame Teve outro também Que tem canalzinho de videogame Esses fedelinhas aí Acho que Sendo boca suja Surtando Ah, vou causar no YouTube Vai causar Nada Vai causar Essa divvômetro Nas pessoas Né? Decentes E Coitado da sua mãe Ah, coitado do caramba, né? Por que que não dá educação pra você? Né? Porque meu filho 14 anos vai fazer Não fala palavrão Capaz até eu sortar um Mais que ele Tipo assim, né? Você que não sabe limpar sua bunda Que deve Sabe limpar Acho que você nem lá Sabe se lavar ainda, né? Você escova o dente Pra dormir, filho? Escova porque a sua boca Tem que escovar com criolina É isso Recado tá dado Aí outro que pediu assim Você pode ser minha amiga De outro canal de videogame O que que você põe de videogame Tá fazendo? Não estou entendendo Tem alguma coisa que não está batendo É que colocam esses vídeos de polêmica Aí xingando Retrucando E achando ruim mesmo Vai ofender Aqui não vai não Aqui não é casa da mãe Joana Se a sua casa é puteira A casa da mãe Joana O caramba É problema de vocês Aí seus recalcados Que tem problema aí Que perde o seu precioso tempo Digitando lá Você é ridículo Qual a palavra da sua igreja hoje Foi o que? Fagabundas Meu Você precisa de De Deus na sua vida Né? Oremos Youtube é um bom lugar É um canal É um Meio de comunicação maravilhoso Fiz amigos Pra toda a vida já Mas também aqui é lugar De fazer inimigo Gente O povo quer Muita inveja Vamos orar Oremos Oremos Agora eu vou no mercado Vou pagar Uma cotinha Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Nós oremos pelos recalcados Aí do Youtube Do povo que senta E perde Um tempo precioso Pra O Targo Zé Da Silva lá Fala assim Vem procurar uma coisa No seu canal Que sei lá E eu vejo vergonha alheia Você vagabunda Né? Porque duas horas da tarde Você tá comentando Um canal De Moda feminina Que eu tava mostrando A minha Né? O look do dia Quer a minha saia emprestada Amigo? Eu empresto pra você Eu dou, né? Saia tem bastante Quer meu sapato alto? Se quiser Tá na mão É isso aí, gente Daqui a pouco Adoro Meninos e meninas O povo do videogame Não tô entendendo nada não Gente, pode me explicar? Até daqui a pouco Galera Galera Não vendeu nada Os ovos Olha isso Também preço De Diamante Gente Gente, isso aqui eu vi No barracão O preço tava legal lá O meu desse aí Só que é pequeno Galera Ai, gente Tô aqui no mercado Que eu tô fazendo A horinha Né? Olha Meninas e meninos Que canal de videogame Que existe a Leia Olha Bolsa da Leia hoje Se você quiser Eu empresto Tô assim agora Gente Chega a minha criação Vão ficar Meninos bonitinhos E não vão Vai fazer feiura Tá? Vão se comportar Olha que bonitinho Eu comprei Essa xícara aqui Quando tava 9,90 Agora tá de 28 Por 19,90 Olha Aqui tá 5,99 Aqueles potinhos Tigelinha americana Que chama Quase 11 horas Eu tô fazendo uma horinha aqui Porque eu Tô pegando Um As coloseimas Sarugada Os ovos Tão ali Entupido Entupido Hoje é terça A Páscoa foi Domingo A Páscoa do comércio Né? Páscoa comercial Que é o nome Porque Pelo amor de Deus Nossa Olha o preço das taças Lá ele não tem nada aqui Você me perguntou Nada de bom Só vou levar Só a guloseima Mesmo Tá? Isso aí Amores Até daqui a pouco Meus amorzinhos Gente Tô aqui no extra Ainda Sabe por que eu sempre paro Nessas partes Pra Alegar A nossa vida Nas plantinhas Olha o antúrio Agora vou pro carro ali Fiz comprinha de guloseima Vou esperar o meu filho Sai da escola Pegar uma encomenda Olha gente Que isso aqui chama tulipa Miguxas e miguxos Finalizando aqui Vou mostrar pra vocês Bom É nesse mercado Ó Comprei esse talharinho aqui Que tava R$2,50 Esse daqui tava na promoção Tava R$3,00 Essa marca é ótima Já comprei esse daqui Outro dia Daquela marca Mesane ali Porque as caixas Ficam amassadinhas Ó Tá vendo Ó E eles põem pra promoção Porque a validade É abril Tá Pizza de R$9,00 R$50,00 Acredita R$9,00 e pouco lá R$4,75 R$4,75 Cheguei bem na hora Que as moças Aquelas roupas Que usam roupa branca Tavam Abastecendo Lá E remarcando os preços Essa daqui Tava R$5,75 E essas de queijo Guzzarela R$4,75 Esse daqui tava R$1,80 Já usei hoje cedo Porque O de R$102 Tava R$2,30 Então Tanto faz Peguei o mais barato Aí Por indicação da moça Que abastece lá O mercado Também falou Ela tava Abaixando esse aqui também De R$11,00 por R$4,50 Acredita? A notinha foi pro lixo Mas eu sei tudo de cabeça Pra experimentar Massa Fresca lá Pra fazer lasanha E canelônia E esse presunto aqui A moça falou Eu falei Tem queijo na oferta Pra fazer na lasanha Eu falei Hoje não tem Mas tem esse presunto Ó Pamplona Peguei só um pouquinho Pra experimentar Que ela falou que é bom E a cara tava bonita Olha Né? É isso Tava R$3,99 O quilo Presunto cozido magro Fatiado Pamplona Bom Extra oferta É isso Galera Ficou assim Só gostosura Tá? Porque A gente também é filha de Deus Vinícius pediu pizza Aí ó Deus preparou três Adoro É isso aí galera Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau